E aí galerinha, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha. Qual que é esses Minions? E o Pirata. Qual que é? E o Pirata. Esse é o Pirata? Esse. Esse é o Pirata? É, olha, ele tá olhando o papo de um... Nossa, que olhão! Olha que olhão dele! Olha aqui o Homem de Ferro, Pietro. Olha o Homem de Ferro. Aqui, ó. Olha, Pietro, aqui, ó. Pietro, olha aqui o Beyblade do Homem-Aranha. Olha. Nós temos um Beyblade, mas não é do Homem-Aranha. Hã? Olha só o carrinho do Caveira Vermelha. Eu pego. Pega pra você ver. Olha. Olha que da hora. Vamos dar... Ó. Pista de Hot Wheels. Pista de Hot Wheels? Cadê? Uau! O que é isso aí, filho? Tapete. Tapete? É macio esse tapete? É macio? Ó esse vermelho. Que bonito, né, filho? Ó esse vermelho, que bonito, né, filho? Feito de Hot Wheels? É macio? T consuma muda, cara? Então... É mesmo? Aí, eu pego,שים tem chatar,超ик. São rights. Amigo, servicio roscaörhão, que bonito? Essa coisa é... É isso aí? Como se vive na face? É esses Bar whoop. É isso aí? São time de celular. T'ret férculia? É isso aí? es que... No mundo é fácil. Música Estamos descendo Descendo Ai meu Deus do céu Alá mamãe, alá mamãe Alá mamãe de frente com nós Vamos subindo Só está nós Ficou só nós aqui na roda gigante Ficou só para nós Só nós nessa roda gigante Eu não quero mais sair daqui Você não quer mais? Não, mas daqui a pouco a moça pega e corta o nosso Acaba o nosso tempo Hã? Não, mas daqui a pouco a moça Não, mas daqui a pouco a moça Você gosta de fusquinha? Tá bonito esse fusquinha, né? Olha as rodonas dele, olha Tá bonito esse fusquinha, né filhão? Sim Você gosta de fusquinha? Sim Vamos comprar um fusquinha para nós? Sim Vamos? Gente, quero tudo Gente, quero tudo Ah é? Tchau.